Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Faz barulho. Olha, eu não tô pra brincadeira hoje, cara. Pai no estabelecimento do orbital. Abandonar a estação. Abandonar a estação. Oh, oh. Ixi, é agora, hein? Até a próxima, sintéticos. Caraca, é realmente o final, né? Tanto dito que eu posso criar. Ah, você tá desacada. Ah, você só pode estar desacada. Ah, você só pode estar desacada. Só deu uma bota ali. Eu não quero chamar a atenção lá. Eu tô correndo. Vá para o seu ponto de retirada designado e aguarde pelo seu guarda de emergência sintético. Sumiu. Que falta de consideração. Ah, não, não, não. Você não me viu, não. Eu não sabia. Tá bom, vamos lá, velho. Eu não sabia, gente. Eu não sabia. Verificações de saúde para a hipertensão foram realizadas em toda a tripulação, incluindo depois da insistência. Já o dano. Todos os caras foram feitos. 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 Como disposto no relatório que acabei de registrar. Você não é o meu sintético de emergência. Dá licença. Pergunto sim, pergunto sim, depois. Ok, ele simplesmente desistiu. O que é isso aqui? Hã? What the hell, cara? É, deixa eu ver. Tranca com cartão de acesso. Valeu, Ali. Emergência. Vá para seu ponto de retirada designado e aguarde pelo seu guarda de emergência sintético. Eu só acho que é pra cá. Dez ar aqu administrator. Dez erschna. Erg. Nao았습니다. Mas que caça! Descordi-se. Descordi-se. Agora... Vá para seu Goop. 884. Olha, tá chato isso aqui, viu? Ah, mano. É, tô, tô ficando estéril. Ah, tá. Ah, tá. Olha. Pô, ele vai aparecer de qualquer jeito, né? Obrigado pela sua cooperação. Viu? Você já viu essa aparição umas 200 vezes. Tá, eu vou precisar entrar aqui. Certo. Beleza, pronto. Agora veio pra cá. Tá. É 1984, né? Emergência. Vá para seu ponto de retirada designado e aguarde pelo seu guarda de emergência sintética. Esses, são as 2,5 milhas de emergência. É, não é? 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 Cartão de acesso. Ele vai me ir. Ele vai me ir lá. Ele vai me ir lá. Ah, peraí. Ah, não. Evacuar estação. Isso não é um trem. Eu só quero um save. Estou vindo. Por favor, save, save. Save, save, save. Beleza. Ótimo. Tá. Olha, ainda bem que eu guardei praticamente todas as minhas munições e bateria de lanterna. Só o revolver que é meio útil. Provavelmente é aqui. Chave eletrônica. Antes de apertar isso aqui. Ah, como assim, tá? Para saquear suprimentos e armas. Mas parece que nos trancamos bem a tempo. Os sintéticos da Sigson começaram a sair dos seus postos. Eu vi um rastro de corpos estrangulados em áreas públicas. Então, tenha cuidado. Ah, e se estiver um... ... 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 Aquilo ali foi a cauda dele. Meu amigo. Você abriu essa porta? Tem um save aqui. É porque coisa boa pela frente não vem. Ok, só continuar em frente agora. Nada demais, nada de menos. Agora que vai ter uma salinha falando entre aqui e acaba o jogo. Não terá nenhum problema. Não sei se cadastro aqui, beleza, ótimo. Como assim? Ah, you're fucking kidding me. Na verdade não, era pra eu ter aquela sala do save mesmo. Vá para seu ponto de retirada designado e aguarde pelo seu guarda de emergência sintético. Vai, filha. Não tem onde eu me esconder. Ah, filha da mãe, cara. Abandonar a estação. Abandonar a estação. Ah, filha da mãe, filha da mãe, filha da mãe, filha da mãe. Ah, que fácil. Bora. Tá, vamos lá. Filha da mãe. Tem um pouco mais de trabalho com a configuração do equipamento. Mas é legal isso aí, viu? Vai, 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 vai. Isso, cara. Eu só faço esse barulho. Não, eu não me ouvi. Emergência. Vá para seu ponto de retirada designado e aguarde pelo seu guarda de emergência sintético. É. É claro que ele vai voltar. É, o que eu estou fazendo isso aí. Parleiro do estabilizador orbital, abandonar estação. Só me dá um armário, só me dá um armário. Evacuar estação, isso não é um treino. Legal né, se não pegar o fogo nele ele fica recuado, vai bem devagar. Vai embora, vai embora. Mentira. Mentira. Perda. E agora? Pra onde que eu vou? Ah, meu pai. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. e eu não sei agora para onde eu vou sinceramente eu não sei aqui na área residencial reiniciar o gerador não aqui foi o gerador saldo projetor era residencial é só resta vir para cá o 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